Olá, eu sou o César Ramos, hoje é dia 7 de julho e a reflexão de hoje nesse vídeo é Somos Democratas Demais. Realmente, nós estamos cansados de vermos diariamente a violação da nossa soberania, o desrespeito à nossa democracia, um atentado terrorista às nossas instituições, principalmente o Poder Executivo, por um grupo de ativistas travestis de jornalista que se esconde atrás da blindagem da imprensa para atacar o governo com mensagens mentirosas de um site chamado Intercept, nitidamente ideológicas, e que são repercutidas todo dia por três tipos de pessoas. Primeiro pelos idiotas úteis, esses que acham que o Lula é inocente e que está preso só porque amava os pobres. E depois, o segundo grupo é os revolucionários esquerdistas que sabem que Lula é um corrupto, ladrão, mas querem vê-lo insolto porque acham que ele roubou bilhões por uma causa popular e que o fim justifica os meios. E o terceiro grupo, que é o pior de todos, que são os isentões, aí inclui os intelectuais, os poderosos, que se acham superior ao resto da humanidade porque têm sonhos cor-de-rosa, com estado democrático, de direito, mesmo que isso signifique a impossibilidade de se fazer justiça. No Brasil, esse estado democrático de direito que nós temos aí, ele é um manto de invisibilidade para bandidos. Ignorar isso é tão perverso quanto perigoso. Vemos que a nossa Constituição praticamente veda, proíbe de prender corruptos ou bandidos. Ela blinda esse pessoal. Então, nós somos democratas demais. Está na cara. A gente sabe e eu vou explicar por quê. Mesmo sem saber o que comporta essa palavra aí, as pessoas são democratas demais. Vamos deixar por isso mesmo tudo isso que está acontecendo, será? Assim como já aconteceu em outras situações. Nós convivemos tranquilamente com tantos bandidos, lesa-pátrias, e elegemos eles, os filhos, os filhos, os netos deles. Está aí a dona Dilmanta, a dona Gleisioff, o seu Paulo Pimenta, a dona Maria do Rosário, viajando para o foro de São Paulo, viajando para a Rússia, falando mal do Brasil, com o nosso dinheiro. E nós achamos isso normal, natural. Por que ninguém critica o STF? Simples, porque eles reagem na hora. Tem exemplos disso. Quando o seu Livrandorsk, aquele, foi atacado por um passageiro num avião, que disse que o STF era inconfiável, imediatamente ele mandou prender o cara e processar o cara e levar o cara para a Polícia Federal. Quando a revista, o antagonista divulgou aquela delação que acusava o Palocci, do amigo do amigo lá. E imediatamente o Palocci reagiu, o Toffoli reagiu, já mandou prender os caras, já mandou processar os jornalistas, fazer uma busca e apreensão na redação, prender pessoas, buscar computadores. Todo mundo ficou quietinho. E eu lembro do caso aquele do coronel Carlos Alves, em 2018, quando ele criticou o Tribunal Eleitoral pela vedação do voto impresso e disse que as urnas seriam fraudadas, imediatamente ele já foi preso, botaram a tornozeleira eletrônica nele, foi processado. Enfim, todo mundo ficou quietinho. Outro caso agora recente, o Tribunal de Contas da União, deu 24 horas para o ministro Guedes informar o Tribunal se o COAF estava investigando o site Intercept. Mas o que o TCU tem a ver com isso? Onde é que se viu? Que aparelhamento é esse? Eu acho que isso aí é caso de polícia, é caso de polícia federal, de Ministério Público. Não é caso do TCU se intrometer nessas questões. E é isso que eu estou dizendo. Eu estou alertando isso já num vídeo anterior e continuo dizendo que a situação está cada vez pior, a esquerda está cada vez mais agressiva contra o governo, não respeita a democracia, não respeita o governo do Bolsonaro, diuturnamente é bomba, explosões de ataques, fake news, mentiras, estratégias de espionagem internacional aqui dentro, invasão de privacidade, calúnias, essa quadrilha especializada em crimes cibernéticos aí atuando todos os dias, atentando contra a soberania da nação. Parece que não temos mais exército, forças armadas, inteligência, polícia federal, nada. E o pior de tudo, essa CPI da internet que o Columbre quer fazer, isso aí pode resultar numa absoluta censura nas redes sociais, como já tem em países ditatoriais. E todo mundo vai ficar quietinho. Será? A Lava Jato está chegando perto agora dos banqueiros, desses que quebraram o país, dos donos de revistas, desses caras aí, principalmente dos tribunais superiores. E então a caixa preta do BNDES já foi um alerta aí, que eles estão apavorados com a ameaça de delação de ministros. Então o seu Maia, seu Alcolumbre lá estão se fechando, lá, eles engavetam Lava Toga, engavetam CPI, engavetam impeachment, pacote anticrime, eles estão se blindando lá. Por quê? Porque eles sabem que a situação ficaria muito ruim para o lado deles. Eu, se fosse o presidente, eu esqueceria esse negócio de futebol, maracanã e tal, me reuniria com o general Pujol, que é da turma dele, uma pessoa mais confiável, e já que a situação está ficando cada dia pior, cada vez mais pior, é fake news, esses esquerdistas e comunistas atacando ferozmente o governo, com mentiras e desinformação, para fazerem a cabeça do povo, e assassinar as reputações, principalmente do ministro Sérgio Moro, tomaria alguma providência. A matéria do jornal Alô Sul, de ontem, anunciou que a Polícia Federal mudou o comando das investigações para a apuração da invasão do telefone do ministro da Justiça, e os nomes dos novos delegados não foram informados. Mas, até agora, foram feitos quatro inquéritos sobre esse caso, dos vazamentos das mensagens dos celulares, do hackeamento dos telefones, do ministro Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato, mas não se sabe muita coisa. E, conforme as investigações, os hackeos teriam clonado o número do ministro Sérgio Moro, e, assim, eles abriram ou reativaram a conta do ministro num aplicativo de mensagem de Telegram, e passando-se por ele, informaram e fizeram mensagens. E o Sérgio Moro informou que havia desativado essa linha e que não reconhece esses conteúdos dessas conversas divulgadas nesse site aí, que eles estão divulgando todos os dias. Atualmente, em parceria com toda a mídia, revista Veja, revista Exame, UOL, Carta Capital, etc. O telefone do ministro já foi periciado, segundo investigadores, só que não é fácil identificar a autoria da invasão, porque esses crimes cibernéticos, segundo ele, são muito complexos e difíceis de apurar. Mas o site Pavão Misterioso, esse que está sendo publicado nas redes, segundo ele, é uma quadrilha de mais ou menos umas 10 pessoas que estão diretamente envolvidas nessa trama toda. Quatro delas a gente sabe que estão no exterior. Uma delas é o Jean Illys, aquele que fugiu daqui. Tem o Eduardo Snowden, aquele ativista americano que fugiu para a Rússia. Tem o milionário americano Pierre Omidyar, que financia tudo isso. E tem o russo, aquele Eveni Michalovic Bogashev, que ele é um hacker russo lá, procurado no mundo inteiro, que é um homem perigosíssimo, porque ele invade dispositivos eletrônicos. E aqui no Brasil nós temos mais seis. Tem o David Miranda, esse aí, o marido do Greenwall. E tem o Marcelo Freixo e o Paulo Pimentas, dois deputados federais. Tem o Leandro Demori, que é o editor-chefe desse site Intercept. E tem o chefão Lula, que controla tudo lá de dentro da Polícia Federal. Então todos eles atuam coordenadamente com os blogs petistas e mídias esquerdistas, jornal Folha de São Paulo, revista Veja, revista Exame, revista Carta Capital, e todos esses blogs sujos aí. Bom, bastaria prender esses cinco elementos aí, pegar o IP dos aparelhos deles, o CPF deles, está tudo vinculado, e afim de destruir provas, e investigar, porque senão eles vão destruir provas, vão fugir do país, vão coagir testemunhas, em 24 horas some tudo, ninguém sabe de nada, e não acontece nada. Esse nosso maldito Estado democrático de direito aí, que protege terroristas, dá blindagem para essa bandidagem toda aí, que a imprensa chama, a imprensa agora chama espionagem de liberdade de imprensa, mudar o nome. Então, por muito menos do que isso, em 2004, o Lula expulsou um jornalista americano daqui, porque chamou ele de bêbado, um comentário que ele fez num bloco, chamou o Lula de Alcólatra e foi expulso. Agora, isso aí que eles estão fazendo não é grave, isso aí não cabe expulsão. Então, eu acho que o presidente da República, o que eles estão fazendo aí, o que eles estão fazendo não é jornalismo, é espionagem, eles estão, na verdade, o presidente tem que subir o tom com isso aí, porque isso aí, senão vai ficar igual ao atentado que ele sofreu em 2018. Não investigam nada, e ninguém descobre nada. E aí tem a OAB para proteger os direitos humanos, tem o STF que não permite investigações para não magoar os investigados. Bom, já que chamam o presidente de fascista, de ditador, então vamos exercer isso, vamos pelo menos cumprir a nossa defesa da nação. Pelo menos vamos nos proteger desses, porque senão isso aqui vai virar uma casa da mãe Joana. O presidente tem que defender o seu mandato, para isso nós o elegemos, e ele está lá porque nós queremos que ele esteja lá. Então, o que eles querem com tudo isso? Derrubar o governo, prender o ministério de humor, se possível, inocentar todos esses bandidos e soltar o Lula. É isso que eles querem. Então, eu acho que nós estamos com excesso de democracia, nós temos que rever isso, porque do contrário, eu não sei o que vai acontecer. Pessoal, quem ainda não é inscrito no meu canal, por favor, nos dê essa chance. Se inscreva no meu canal, clicando aquele botãozinho vermelho à direita, para você receber mais matérias, tem muito mais vídeos no canal. O canal precisa crescer. Obrigado.